Estelionatário é preso em Ribeirão do Pinhal. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias pra você. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal na manhã desta última segunda-feira, dia 21. A ação ocorreu no bairro Conjunto Silvio Furtuoso. Uma pedagoga de 51 anos registrou um boletim de ocorrência no último dia 17 de setembro, anunciando que possuía uma conta bancária com seu genitor, pessoa idosa, que fora vítima de furto de várias folhas de cheques. Investigações em campo concluíram que o ladrão repassou uma das folhas em um comércio da região central. A autoridade policial e os investigadores localizaram o bandido na sua casa, logo após os fatos. Ele usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. O homem foi preso e está no setor de carceragem à disposição da justiça. O homem foi preso e está no setor de carceragem a disposição da justiça. O homem foi preso e está no setor de carceragem. O homem foi preso e está no setor de carceragem a disposição da justiça. O homem foi preso e está no setor de carceragem. A justiça o mão de espalda de russa da ci heavenu e está no setor de carceragem a disposição da juicula em plициagem.